Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês Mais um vídeo aqui de Roblox, tá ligado? E hoje eu tô numa quebrada diferente aqui, mano É... carros rebaixados, tá ligado? E eu tô vendo que parece que só tem Golf GTI, mano Os cara tá tudo colocando os musicão proibidão aí, beleza? E se você gosta de Roblox, mano, já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra ficar por dentro de todo o conteúdo aí, beleza? E eu vou mostrar um pouco pra vocês disso aqui, vamos lá, ó Colocar o carro É só esse carro aqui que tem Beleza Aqui é o grave, aqui é pra reproduzir, aqui é pra procurar música É só isso que tem? É só isso que tem? E eu já bati no carro do mano E o mano tá aqui Deixa eu tentar sair daqui Meu Deus, mano Jesus, velho, eu tô ficando surdo Eu tô ficando surdo E... e é isso, e acabou, e não tem mais nada não Deixa eu escolher outro servidor aqui, valeu Vou entrar nesse aqui, rapaziada Costumes e o Cars Vamos ver se rola uma customização legal Se o Roblox é só isso tudo mesmo que vocês estão falando Ó, o servidor parece ser gringo Spawn Vamos aqui colocar o nosso primeiro carro Ó, que doideira, mano Temos aqui um Audi TT, um Mustang e um... Eu vou desse aqui, né? Eu vou com esse aqui, o Mustangão Você tá ligado? Beleza Ganhei 40 mil o dia Vai, ó Esse aqui eu achei interessante Tem até carros de ônibus escolar Back Já tô com o meu carangão Ó, tem um carro maneirão ali Dex Ah, eu tenho que finalizar 3 corridas Mano, esse bagulho aqui é diferenciado Garagem Deixa eu sair... O que é aquele carro ali, mano? Maneirão esse jogo aqui, velho Maneirão Maneirão Curtir o jogo, velho Curtir o jogo Curtir, curtir Tá Curtir o jogo assim, né? Pelo gráfico e coisa e tal Ah, agora eu consigo spawnar meu veículo Beleza Ó Se liga no carangão Se liga no carangão Tu... Tá, tá Pera aí Ó, tem um Braia Eita, Braia Bate meu não, Braia Beleza Esse jogo aqui eu já achei maneirão, hein? Beleza O que é isso aqui? Que a galera tá aqui Deixa eu entrar nessa corrida aqui É corrida? Já tô também Eu tô também nessa febre, hein? Tô também Eu vou perder, mas eu tô também Deixa eu ver Aí Tô na corrida Caramba, velho Que jogo top Nossa senhora Eu sou o último colocado Não, tem um pior que eu Tem um pior que eu Mano, que jogo maneirão E acabou nisso aqui, mano Acabou Tem um cara passando eu de TT aqui, mano Ih, é ruim Não sabe fazer curva Não sabe fazer curva Eita, porra Eita, porra Onde é que eu tô indo aqui, mano? Bora Eu tô ganhando Eu tô ganhando em quinto Oi Eita Levanta, levanta Isso Não bate no coquero não Nós estamos em quinto, rapaz Me respeita Aí, ó Tem um supra ali Meio que abandonado Eu acho que tá abandonado Vambora Eu já tô ficando bom Nisso aqui, hein Mais um tiquinho Eu pego a manha desses Mano, que joguinho maneiro Aí você tem que ganhar as corridas Pra ganhar grana Pra equipar o carro É isso? É isso? Ou eu tô falando abobrinha? Se for assim, mano Esse jogo aqui Compensa o rolê Vamo lá Vou bater no coqueiro de novo É sacanagem, né? Ó Beleza Fiquei em último O cara saiu, não? O cara saiu, véi Ah não Ele chegou agora Perdeu É, perdeu Eu não, né, Zé? Eu sou sujeito homem Cês tá ligado? Deixa eu ver quanto que eu gasto De dinheiro aqui Ah, cash Não quero isso não Eu quero tunar meu carro Aqui, ó Uma corrida Ganha 3 mil Beleza O que mais que eu tenho que ter aqui? Ah, aqui, ó Performance Hum Deixa eu já colocar um turbão aqui Quanto que eu tenho de dinheiro? Eu não sei quanto Ah, tem 12 mil 7 mil aqui, ó Pra colocar um quadriturbo Opa Beleza 7 mil Já coloquei um quadriturbo Aqui de 7 mil Deixa eu ver aqui Motor Motor Racing Guiney Mas que Olha Rapaz Olha o brabo aí Olha o brabo Pneu Mano, eu vou botar um pneu baratinho Que é o que eu tenho Beleza Coloquei Já dá pra pintar o carro? Caramba, véi Dá até pra pintar o carro Dá pra colocar acessório, mano Ó Nossa, esse herói Falei aqui Já pensou o Mustang Daytona Eu já vi Dodge Daytona Agora Mustang Eu nunca vi, não Deixa eu ver aqui Nossa, os baulesão Pra fora, meu irmão 5 mil Essa jossa Ó Caramba Quadriturbo, mano Mano, curte isso aqui, véi Curte esse jogo, mano Curte o joguinho Curte Curte isso Se você curtiu também Já deixa o like Eu curti Esse aqui Pode virar série Vamos ver se o monstro Tá, tá bom Eita Os caras Tá tudo aqui já Pra correr, véi O cara já chegou Tudo pra correr, mano Agora eu tô com o quadriturbo Cadê o barulho do quadriturbo? Aí não, hein Race em progresso Tá em progresso Enquanto isso Bora dar um rolê aqui Pra ver de qual é Ó Tá todo mundo de TTzinho Pá Mano Dá pra fazer um dinheiro E um cara Dentro do meu carro É isso? Medinho 90? Que viagem é essa, meu irmão? Vamos atrapalhar a corrida Aí, ó Tá vindo um cara, ó Pera aí Agora, ó Agora, ó É agora, ó Ah, não atrapalha, mano Sacanagem Pera aí Ó Race em progresso, mano Se liga nos carros, mano Eu curti isso aqui, véi Curti esse jogão aqui Esse jogo aqui é nice Eu só ganho dinheiro Se eu correr? Mano Que jogo top, véi Esse medinho Esse medinho 090 aí é Olha o carrão do cara aqui O cara com carangão monstro Apaixonei com esse jogo Esse aqui eu gostei Dá pra gente fazer acontecer Ó o Vulcan Eita, nossa senhora Ó, agora meu carro tá mais potente Vai começar a corrida, hein Vamos ver que posição que eu fico Tem nove cabeças Tem nove cabeças no rolê Bora Os caras conseguem sair com nitro, mano Os caras tem nitro aqui nessa quebrada? Os caras tem nitro? O que é isso? Ó, eu já tô em sexto Eu tenho que frear pra fazer a curva, mano Eu gostei da corrida Já peguei a mãe da corrida Eita, ó um carinha ali se ferrando, ó Bateu feia lá Eita Opa Errei, errei Onde é que eu vou? Tô perdido Tava quase chegando no quinto colocado, mano Aí, ó, passei Ah não, passei não Vou passar por aqui, ó Aí, rapaz Peguei a manha O carro agora tá andando mais, eu acho, hein Não tá? Bati no coqueiro de novo, meu irmão Ixi, começou a chover, mano Cheguei Fiquei em sexto, hein, mano Fiquei em sexto Sou muito ruim ainda Eu tô fazendo um em 23 Tem gente fazendo 57 segundos Cê tá doido? É coisa demais Mas eu acho que eu tenho que melhorar meu carro, tá ligado? Dá uma melhorada Eu curti isso aqui O que vocês acharam? Deixem nos comentários aí se vocês curtiram, mano Porque eu posso começar esse jogo, esse vídeo aqui E o Medinho 090 não sai de perto de mim, não É nóis, rapaziada Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E valeu